Hello, meus inscritos e ainda não inscritos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Suzy e hoje eu vou mostrar a vocês como se faz um widget igual a esse aqui no KWGT. Mas antes vem aquele pedido mega especial, não esqueça de deixar o seu gostei, compartilhar e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito porque ainda vem muita novidade por aí. E agora sem blá blá blá, bora começar? 1, 2, 3, let's go! Esse aqui é um widget do Spotify estilo iPhone que eu fiz no Widiotopia. E hoje eu vou mostrar a vocês como fazer esse mesmo widget no KWGT e fazê-lo funcionar de verdade. Então eu vou trabalhar nessa telinha lisa, vou pressionar a tela, o Widget e vou buscar aqui o KWGT. Vou pegar o 2x2, vou puxar pra cá e vou abrir. Vou dar um toque nele, vou vir aqui em criar e pra ficar tudo bem organizadinho, eu vou clicar aqui no mais e vou criar um grupo de sobreposição. Vou clicar em grupo de sobreposição, vou voltar aqui no mais e vou escolher uma forma. Vou clicar em forma, vou clicar em forma novamente e vou escolher um retângulo. Vou vir aqui em largura e vou aumentar esse retângulo até 770. E aqui em altura eu vou aumentar até 365. Vou vir aqui em cantos e vou colocar 50. Vou salvar pra ver o tamanho do meu retângulo. Perfeito! Se você puxar pra cá, você vai ver que tá do tamanho do outro. Porém, essas medidas vão variar de acordo com a tela e a grade de cada um. Eu estou utilizando uma grade 4x6. Caso a sua grade seja diferente ou sua tela tenha algum tamanho diferente, você vai precisar ajustar o tamanho desse retângulo. Então vou voltar aqui no KWGT. Vou vir aqui em efeito. Vou escolher textura e vou escolher gradiente vertical. Vou vir aqui em pintura. Vou clicar em cor. Vou apagar esse código, que é o código branco. E vou aplicar o código da cor clara. Eu vou deixar esse código pra vocês na descrição desse vídeo. Como eu já copiei, eu vou só colar e vou aplicar. Agora vou voltar aqui em efeito. E aqui na cor onde tá preto, vou clicar, vou apagar o preto. E vou colocar o código da cor escura. Aplicar. Tá quase igual, eu sei. Vou descer aqui em largura e vou diminuir pra separar essas cores. Vou deixar aqui, ó, no 1, pra as cores ficarem totalmente separadas. E vou vir aqui em deslocamento e vou subir um pouco. Por enquanto, eu vou deixar esse deslocamento em 35. Se eu precisar, eu aumento depois. Vou salvar e vou ver como ficou. Tá mais ou menos igual ao outro. Eu acho que eu prefiro assim. Eu acho que fica mais a cara do widget de verdade, um pouquinho mais acima. Mas se não der certo, a gente volta aqui depois. Então, por enquanto, fica assim. Vou voltar aqui no KWGT. Vou subir aqui até a raiz. E vou vir no mais. E vou criar outro grupo de sobreposição. Vou clicar no segundo grupo. Vou ver no mais. Vou pedir uma forma. Vou clicar em forma e vou deixar essa forma quadrada. Vou aumentar essa forma do tamanho que eu queira que fique a imagem aqui. Vou vir aqui em posição e vou descer. Acho que dá pra ficar maior. Vou voltar em forma e vou aumentar. Vou deixar com 160. Se precisar, depois a gente diminui. Vou vir aqui nos cantos e vou arredondar. Eu acho que aqui eu vou usar só 20. Vou deixar essa no meio. Vou voltar aqui, ó, no grupo de sobreposição. Vou clicar no segundo. Vou vir aqui em forma. Vou selecionar. Vou vir aqui e vou copiar. Vou vir aqui e vou colar. E vou colar novamente. Eu vou usar três imagens. Se vocês quiserem mais imagens, vocês vão repetir esse processo e talvez tenham que diminuir o quadrado. Mas vamos ficar com três imagens. Vou clicar aqui na segunda forma. Vou vir em posição. E vou jogar essa forma pra esquerda. 452. Vou voltar aqui no grupo de sobreposição. E vou escolher a terceira forma. Vou vir em posição. E agora eu vou jogar para a direita. Também 452. Vou voltar aqui, ó, em forma. E eu tô nessa última forma ainda, tá? Vou vir aqui em efeito. Vou escolher textura. E vou escolher bitmap. E ele vai mandar eu escolher uma imagem. Eu vou clicar aqui e vou na minha galeria pegar a imagem que eu quero. Vou utilizar essa imagem aqui. Perfeito. Ah, por que criou o quadrado? Porque eu queria que os cantos ficassem arredondados. Se eu jogasse a imagem direto, os cantos iam ficar quadrados. Se você quiser, você já deixa essa imagem com os cantos arredondados e joga direto como imagem. E aí vai a critério de cada um. Vou voltar aqui no grupo de sobreposição. Vou vir na do meio, que é a da esquerda. E vou escolher e vou escolher efeito, textura novamente, bitmap e vou escolher a imagem. Vou escolher essa. Perfeita. Vou voltar aqui no grupo de sobreposição. Vou pra primeira forma. Efeito, efeito, textura, bitmap e escolher a imagem. Vou escolher essa daqui. Ótimo, já tem as três imagens. Tá lindo, perfeito. Agora eu vou voltar aqui na raiz. Vou vir no primeiro grupo de sobreposição. Vou vir aqui no mais e vou escolher uma imagem. Vou clicar em imagem. Vou clicar em escolher imagem e vou na minha galeria buscar a imagem que eu vou utilizar. Vou utilizar essa daqui do Spotify. Vou vir aqui em posição e vou subir essa imagem. E vou jogar para a direita. Esse tamanho pra mim tá perfeito, não vou mudar. Tá? Vou deixar o tamanho que tá. Vou voltar aqui em grupo de sobreposição. Ainda o primeiro grupo de sobreposição. Vou clicar no mais e vou escolher uma forma. Vou clicar em forma. Já tá em quadrado. Vou aumentar o tamanho desse quadrado. Eu vou deixar em 120. E vou arredondar os cantos. Vou deixar 20. Vou vir em posição e vou colocar no canto de cá. Então, vou subir. Eu acho que tá muito grande. Vou voltar aqui em forma e vou colocar 100. Vou voltar em posição. Vou subir um pouquinho. Agora eu vou descer. Vou deixar 235 na altura. E vou jogar para a esquerda. Se vocês acharem que tá pequeno, vocês aumentam. E também pode aumentar a barrinha aqui. Eu acho que assim, com essa barrinha, não dá pra aumentar muita coisa. Talvez até 110. É, eu vou deixar 110 então. Ok. Por enquanto, vou deixar ali do jeito que tá. Vou voltar aqui na raiz. Vou vir no segundo grupo de sobreposição. Vou vir no primeiro quadrado, que é esse aqui do meio. Vou clicar em toque. Vou vir aqui no mais. Agora vou clicar em nenhum. Nenhum de novo. E vou escolher controles musicais. Ele já tá em tocar, pausar. Então, vou deixar. Vou voltar no grupo de sobreposição. Segunda forma, que é a direita. Vou clicar aqui em toque. Vou vir no mais. Clicar em nenhum. Clicar em nenhum novamente. E controles musicais. Aí ele tá aqui, tocar, pausar. Você vai clicar. E eu quero que passe pra próxima música. Então, vou clicar aqui em próximo. Vou voltar no grupo de sobreposição. E vou escolher o último quadrado, que é o esquerdo. Vou vir em toque. Mais. Nenhum. Nenhum de novo. Controles musicais. Clicar aqui em música. E anterior. Então, essas três imagens vão ter funções. Vou voltar aqui na minha raiz. Vou vir no primeiro grupo de sobreposição. Vou clicar aqui em imagem. Que é a imagem do Spotify. Vou vir aqui em toque. Vou clicar em nenhum. Nenhum de novo. E abrir app. Já tá aqui a aplicação Spotify. Porque eu já tinha usado. E ele veio automaticamente. Então, se o seu não tiver, você vai clicar aqui em aplicação. E vai escolher aqui qual aplicativo que você quer que abra. No caso, a gente quer o Spotify. Vou voltar aqui na raiz. Vou clicar no primeiro grupo de sobreposição. Vou vir no mais. E vou escolher um texto. Vou clicar aqui em texto. Vou vir aqui na hora. Vou apagar. Vou clicar aqui em música. E vou escolher título. É a terceira opção. Ok. Vou vir em posição. E vou subir esse título. Vou vir aqui em texto. E vou aumentar. Com muito grande. Posso vir aqui em fontes também. Escolher uma outra fonte. Eu gosto muito dessa daqui. E até aumentar. Vou deixar desse tamanho. Porque se o título for grande, vai ultrapassar. Então, vou deixar assim. Vou voltar aqui. Em grupo de sobreposição. Vou vir no mais. E vou escolher outro texto. Vou clicar no segundo texto. Texto novamente. Vou vir aqui. Vou apagar. Vou clicar em música. E vou escolher artista atual. Se eu quiser também, eu posso aqui, antes do cifrão, colocar um by. Para saber que é o artista. Confirmo. Vou vir aqui em posição. Vou subir. Vou vir aqui em texto. Mudar. A fonte. E aumentar. Vou deixar desse tamanho. Vou descer um pouquinho. Vou salvar. É muito importante vocês salvarem de vez em quando. Para não perder tudo que vocês estão fazendo. E se quiserem também, pode sair. Para ver como ficou. Vou voltar aqui no KWGT. E aí, gente. Vou voltar aqui, ó. Na raiz. E no primeiro grupo de sobreposição. O que acontece? Aqui você pode colocar uma imagem. Como você colocou aqui. Uma imagem estática. Que vai ficar sempre ela ali. Ou você pode colocar a capa do álbum que você está ouvindo. No meu telefone, essa capa de álbum não está pegando em nenhum player. Nem o que eu baixo direto lá dos packs do KWGT. Demora muito para ela aparecer. E às vezes aparece só do YouTube. Não aparece do Spotify. Eu não sei o que é. Está meio doida aqui. Mas eu vou mostrar como programar para aparecer essa capa. Se no de vocês der algum problema, vocês vão acrescentar uma imagem aqui, igual eu acrescentei aqui. Só vir em efeito e escolher a imagem. Ok? Então, eu vou vir aqui no quadradinho. Vou vir aqui em efeito. Textura. Bitmap. Aqui em escolher imagem. Se você for colocar uma imagem estática, você clica em escolher imagem, vai na sua galeria e pega essa imagem. Se não, você vai selecionar aqui o escolher imagem. Vem aqui nessa calculadora. Clica de novo em bitmap. Vem aqui em música. Vai descer aqui. Até cover. Vai clicar aqui em cover. Vai selecionar. E vai salvar. Vou sair. Fechar o KWGT. E fazer o teste. Bom, já resolvi o problema da capa não estar aparecendo. E nem o nome aqui. Vou passar para vocês. Primeiro, vou fazer o teste. Vou abrir o Spotify. Está aberto. Vou sair. Vou vir aqui no play. Trocar de música. E voltar a música. Ok? Parar a música. Vocês viram que está aparecendo aqui a capinha e o nome das músicas e o artista que está cantando. Se o de vocês não estiver aparecendo o título, o artista e a capinha, se disponível, claro, o que você vai fazer? No caso do Samsung, dos outros, eu não sei, mas vocês devem saber como. Vocês vão ver aqui em pesquisar e vão procurar por aplicativo padrão. Escolher aplicativo padrão. Aqui, nessa listinha, vocês vão procurar pelo Spotify. Uma lista bem pequenininha, sabe? Spotify. Vão clicar nele. E aí vão ver aqui em notificações. Exibir notificações. Categorias de notificações. E aí eu habilitei reprodução Spotify Music. Depois que eu fiz isso, começou a funcionar. Aí eu voltei aqui e desabilitei o exibir notificações porque eu não gosto. Mas aqui em categorias de notificações, ele continua ativado. Então, a partir daí, ficou funcionando normalmente. Então, tá aí pra quem me pediu pra ensinar como se faz um player de música. Eu fiz do Spotify porque é mais comum. Mas se você não tiver o Spotify e quiser fazer com outro player de música, a diferença é que na hora de configurar, você não vai pedir para abrir o Spotify. Vai pedir para abrir o seu player de música. Então, esse foi o vídeo de hoje. É meio complicadinho, é meio chatinho. Demora um pouquinho, mas eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela paciência. Não esqueçam de deixar o like e compartilhar. Inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. Eu aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye-bye. Bye-bye.